Cara, eu vou continuar tirando sarro de tudo e todos, tá? Eu vou continuar tirando sarro de tudo e todos, como eu sempre fiz nos 14 anos que eu faço live e vídeos aqui no YouTube, tá? Então, vou continuar fazendo isso e já era. O que me machuca nessa briga entre a comunidade de Zion, entre aspas, me atacando, o que eu não acho que é a comunidade de Zion inteira me atacando, é meia dúzia de idiotas. Assim como tem meia dúzia de idiotas na comunidade de Zion, tem meia dúzia de idiotas na minha comunidade também xingando galeras que não tem nada a ver com a... Fiz uma crítica geral e o pessoal ficou maluco da cabeça. A questão é a seguinte, cara. Sabe o que me machuca mais nessa treta toda? Não é o pessoal, não é ter motoboy de treta editando vídeo pra parecer que eu sou muito pior do que eu realmente sou ou algo do tipo. Mas o que me machuca mais é que o bostileiro médio... Eu genuinamente acredito que o Lula ganhou as eleições. E eu acho que o Lula ganhou, tipo assim, por 1.5%, não. Eu acho que o Lula fez 70... Eu acho que as urnas eletrônicas foram fraudadas porque o Lula ganhou com 70, 80% dos votos. Ele não ganhou com 50.1, 51.5. Não. O Lula ganhou com 70, 80% dos votos. Sabe por quê? Eu vou provar pra vocês. Eu vou provar pra vocês. Começou essa discussão entre qual que é o canal mais legal de hardware, como se a gente tivesse que defender e tudo mais. E tu sabe qual que foi a primeira coisa que a galera defendeu? Não sei se vocês viram isso. Qual que foi a primeira coisa que a galera defendeu de um lado ou do outro? Qual que foi? Foi quanto dinheiro meu youtuber favorito tem? Vocês já notaram isso? Tipo assim, em vez do brasileiro médio lutar por ideias, lutar por informação, lutar por dados, lutar por informação, a primeira coisa que foi, foi, vamos botar ali quanto de dinheiro cada um tem pra ver quem tá certo. Porque se o cara tem mais dinheiro, a opinião dele vale mais do que a minha. Então, tem um cara que tem uma casa de um milhão de reais, um cara que tem a casa de dois milhões de reais, um cara que tem a casa de dez milhões de reais. Então, o cara que tem a casa de dez milhões de reais, ele ganhou o argumento. Vocês estão entendendo? Eu tô fazendo essa crítica aqui pros membros aqui do meu canal, pras pessoas que me seguem, tanto pra pessoas que vieram comentar aleatoriamente no meu canal. Que é o seguinte, por que que vocês estão fazendo, tipo assim, tentando validar o cara mais bem sucedido financeiramente, ele está correto? Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, o que o pessoal tinha que estar lutando é por ideias, é por fatos, é por informação. E não pelo fato simplesmente de quem tem mais dinheiro está correto. Vocês já notaram? 90% dos comentários não foi, tipo assim, olha, eu não concordo contigo, eu acho que o Zion tem um custo-benefício. 90% dos comentários não foi comentários de bom senso. Tem uns comentários muito bom senso, bem interessantes, tanto da galera aqui do meu canal, quanto da galera que veio dos outros canais. Obrigado, ganhei trezentos e poucos inscritos naquele último vídeo que eu fiz ali, do Zion. Mas a galera, tem uma galera do bom senso, que eles vêm e falam, André, mas olha só, o Unlock Turbo Boost, ele é legal por causa disso, ele é legal por causa daquilo, né, e pá pá pá. Show, cara, essa galera, super respeito, super respeito. Mas vem os caras falando, vem os caras falando assim, não, você está com inveja do YouTuber X porque o cara tem um carro de meio milhão. Porque o cara tem uma casa de dois milhões, de dois milhões. Sacou que a mentalidade do brasileiro médio, do bostileiro médio, ela se limita a isso. E aí, aí a ficha toda cai. Por que que o Big Brother é o programa mais assistido? O Big Brother hoje, os meses que o Big Brother fica no ar, a verba que o Big Brother ganha é mais de 50% de todo o faturamento da Rede Globo no ano todo. Porque o brasileiro gosta daquela parada, a treta, aquele cheiro de skol, sabe, tipo assim, bafo de cerveja de um dia para o outro. Olha, e eles vêm no argumento ad hominem, exatamente. O argumento é assim, não é que as ideias do André estão erradas, é que o André é gordo e careca. Vocês lembram qual que era a carta do Chuck Norris que o pessoal usava antes contra mim? Tinha uma carta do Chuck Norris. Tudo, caraca, meu teclado tá torto aqui. Tudo que eu falava, eu estava errado. Vocês sabem por que que eu estava errado em tudo que eu falava, vocês sabem por que que eu estava errado, né? Tudo que eu falava, eu estava errado. Por quê? Porque eu era um empresário. E todo empresário é maldito. Todo empresário é filho da puta. E eu falei, vem cá. Mas 50, 70% dos vídeos que eu fazia para o meu canal do YouTube, eu era dono de loja, eu era malvado porque eu era dono de loja. Mas 50, 70% dos vídeos que eu fazia e que eu fiz no meu canal do YouTube, os mais de 5 mil vídeos, eu já faço vídeo antes de muitos dessa galera não saberem caminhar ainda. Eu já estava fazendo vídeo no YouTube. 50, 70% dos meus vídeos eram de produtos, produtos que eu nem vendia. E não era falando mal, eram muitos produtos falando bem pra caralho. E compra onde? Compra na Pichal, compra na Terabyte, compra na Kabum, compra na Caralhotec. Caguei. O meu tesão de estar no YouTube não era tipo fazer vídeo pra vender PC na minha loja. O tesão de estar no YouTube era fazer vídeo pra passar informação pra galera. E a galera podia usar essa informação pra fazer o que bem entendia. E quem me acompanha há mais tempo sabe. Qual que era o meu foco? O meu foco era o 1%. Se 1%, ó, vou vender 100 computadores fazendo esse vídeo. Se vender 1 computador na minha empresa, eu tô feliz. E qual que era a minha meta? Minha meta era vender 10 PCs por dia. Essa era a minha meta. A meta da minha empresa era essa. Tendo 50, 60 mil views por dia, cara, eu conseguia vender 10 computadores tranquilamente. 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 E eu falei pra vocês, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês. Estavam me acusando de que eu tinha uma planilha de... Ele também tem planilha do AliExpress. Eu nunca tive planilha do AliExpress aqui no meu canal. Teve uma planilha do AliExpress que ela literalmente está há mais de um ano sem ser atualizada, sem ser utilizada. No meu canal anterior. E você sabe qual que foi a quantidade de dinheiro que eu ganhei naquela planilha? Zero. Zero centavos. Tinha um membro aqui do canal que ele fez a planilha pra gente. Ele fez toda a planilha. Ele copiou muita coisa de outros canais e tal. Deixou bonitinha a planilha. Deixou bem legal lá com os links comissionados. Eu dei o dinheiro para ele. Da minha parte, foi dada pro cara. Sabe por quê? Porque eu estava cagando pra planilha de AliExpress. Assim como eu também estava cagando pra minha própria empresa. Vocês têm noção disso? Eu não estou querendo pagar de vítima aqui. Muito pelo contrário. Eu ganhei. Teve meses. Teve meses na minha empresa que eu consegui ganhar 10, 15, 20 mil por mês. Mas a questão é a seguinte. A galera veio. Vamos brigar agora. Então vamos brigar. Vamos ver quem está certo e quem está errado. Para saber quem está certo é quem tem mais dinheiro. Isso é uma merda completa, cara. Isso. E aí o pessoal vem. Não, porque tu é gordo. Porque você é gordo. Porque você é feio. Porque a sua empresa faliu. Galera. Essa parada da empresa faliu. Eu já falei várias vezes. Eu vendi a minha marca. Eu vendi a propriedade intelectual que era minha. Que era da chip art. Eu vendi no final do ano passado. Eu uso a expressão empresário falido. Há 10 anos aqui no YouTube. Eu falo. Eu sou um empresário falido. Por quê? Porque teve tanta gente fazendo vídeo. Agora a chip art quebra. Sei lá. A cada 6 meses tinha um motivo. Ah, lançou o Playstation 4. A chip art ia quebrar. Lançou o Playstation 5. A chip art ia quebrar. Toda vez que lançava um console novo. Lançava um serviço novo. Quando a NVIDIA lançou aquele serviço para jogar na nuvem. Agora a chip art quebra. Então eu sempre falei. Ó, pô. Sou um empresário falido. Virou meme essa brincadeira. Mas eu entendo. Podem falar que eu sou um empresário falido. Pode falar que eu sou gordo. Pode falar que eu sou feio. Pode me xingar. Porque na minha concepção. Palavras não machucam. Podem me ofender. Podem falar o diabo que vocês quiserem de mim. Eu sou libertário. A liberdade de expressão. Você estando certo ou não. Você pode falar o que você quiser da minha pessoa. Não tem problema nenhum. Eu não vou me sentir ofendido. Até porque eu já tenho mais de 5 mil. Até porque eu tenho mais de 5 mil vídeos no YouTube. E porra, cara. Eu arrumei treta com o Intel. Com o AMD. Com o NVIDIA. Com todo mundo. Com o ASUS. Com o Sotaque. Com o Gigabyte. Com o Diablo A4. Tá ligado? E tipo assim. Eu acho tudo isso tão engraçado. Eu acho tudo isso tão engraçado. Entendeu? A questão é a seguinte, cara. A questão é a seguinte, tá? Se você não gostar de alguma coisa que eu falei aqui. Você pode me processar. É um direito seu. É um direito seu. Fazer o que você bem entender da sua vida. Entendeu? O que eu acho estranho é. Isso é uma coisa que eu falo, cara. Eu falo isso. Eu já comentei várias vezes. Eu nunca assisti um vídeo de Xeon. Eu nunca assisti nenhum vídeo de Xeon. De nenhum canal de Xeon dentro do Brasil. Nunca. Nenhum. Nenhum vídeo. Ontem. Pra não falar que foi nunca. Ontem eu tava olhando a live. Eu fiquei até as três horas da manhã ontem editando o vídeo. Eu tava olhando a live do Baltar. E ele tava fazendo aquele react do vídeo do PC do Fafá. E aí ele tava falando assim. Que o cara lá que fez o vídeo editou o vídeo de uma forma. Pra parecer que eu era mais filho da puta. Até o próprio Baltar. Que é um cara que eu gosto pra caralho. Entendeu? A gente troca mensagem no WhatsApp. Ele falou. Pô. Aqui o André falou merda. Não sei o que. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Baltar ter falado que eu falei merda. Pra mim foi muito mais pesado. Teve muito mais impacto. De pessoas que eu não faço nem. Que eu não sei nem que existem. Porque tem pessoas falando assim. Não. Porque o cara fez uma crítica. A minha pessoa. Pessoal. Calma lá. Vamos ver aqui. O único vídeo que eu vi do PC do Fafá foi esse. Foi o único vídeo que eu olhei na minha vida inteira do PC do Fafá foi esse. E eu vi uma vez uma live do Teclab. Que tava ele e uma outra galera lá que eu não conheço. Uma vez uma live da Teclab. Eu fiz esse vídeo a pedido de membros aqui do canal que comentaram. O André faz um react desse vídeo e dá a tua visão libertária sobre o assunto. Eu fiz um react desse vídeo de 43 minutos eu fiquei falando sobre esse vídeo. 43 minutos cara. Em momento algum. Em momento algum eu fui desrespeitoso. Eu falei que o Fafá fez o L. Em momento nenhum eu fiz isso. Eu olhei o vídeo. Até porque eu sou um adulto né. Eu olhei o vídeo. Eu dei a minha visão libertária. De como o Estado pisou na minha nuca. Durante mais de uma década. E agora o Estado tá pisando em cima de pequenos criadores de conteúdo. O Fafá é um pequeno criador de conteúdo. Eu também sou um pequeno criador de conteúdo. Mas e pisou nas... Antes quando o Estado tava pisando no meu lombo. Ah aí tá tranquilo. Por quê? Porque tu é empresário filho da puta. Tu é gordo empresário filho da puta. Agora que o empresário começou a pisar nos criadores pequenininhos também. Veio a taxação do AliExpress. Veio todas essas merda aí. E eu fui contra. Eu fiz vídeo falando que eu era contra desde o começo. Desde o começo. Porra velho. Sabe? O pessoal não. Porque o cara tá fazendo... O PC do Fafá comentou assim. Eu tava vendo o vídeo do... Tô falando do react do Baltar. Fazendo o react do vídeo do Fafá lá. Eu peguei da metade pro fim. E ele comenta. Não, isso aí eu acho que ele tá falando de mim. Ele tá falando do MW. Ele tá falando do TecnoArte. Se eu quisesse falar do TecnoArte. Eu tinha falado do TecnoArte, cara. Se eu quisesse falar TecnoArte. Eu tinha falado... É o TecnoArte. Porque eu não tenho medo, cara. Eu sou um adulto. Eu sou um homem. Sacou qual é que era? Porra, velho. A galera fica... Não, não é live gravada. Tamo ao vivo. Manda superchat que eu leio. Então a questão é a seguinte, cara. No passado, eu já fiz tanto vídeo criticando lojas de informática. Criticando fabricantes. Entendeu? E... E não é agora que eu vou parar. Eu vou continuar. E se eu ver que a galera se queimou. Eu vou continuar falando cada vez mais. Eu vou continuar falando cada vez mais. Porque eu sou assim. Eu tô aqui há 14 anos fazendo exatamente isso. E eu falei, galera, eu sei o que que é isso. Eu fiz outro vídeo e eu comentei o que que é isso. E isso é a crise financeira que tá acontecendo aqui dentro do Brasil. Nós estamos passando por uma crise financeira absurda. Vai sentir os grandes? Vai sentir os pequenos? Vai sentir os médios? Vai sentir todo mundo? Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu vendi a minha empresa no passado. Glória ao Senhor. Se eu quiser levantar as pernas no próximo um ano aí, e tirar um ano sabático, eu tiro um ano sabático, meu queridão. Se eu quiser tirar dois anos sabático, eu tiro dois anos sabático, meu queridão. Eu espero que essa galera toda possa fazer isso também. Possa ser um empresário falido que nem eu. Então a questão é a seguinte, cara. A galera tá... O que eu vejo é... Os criadores não tão nem aí. Os criadores de conteúdo tão aí, cara. Milhões na conta bancária. Os caras tão andando aí... Eu fiquei sabendo que o alemãozinho lá tem o... Anda de carro importado. O outro anda de não sei o que lá, de caminhonete importada. O outro tem casa de não sei quantos milhões. Eu nem fazia ideia disso. E fico feliz por isso. Fico feliz por isso. Se eles ganharam dinheiro, eles agregaram alguma coisa na vida da galera. E aí eu falo assim, pô, tem estelionatários vendendo zinho no YouTube. Pô, a galera se queima, velho. Pô, vão tomar no cu de vocês, cara. Na moral, vão tomar no cu de vocês, cara. Vocês parecem criança, velho. Puta que me pariu, velho. Ai, não. Acho que foi pra mim. Pô, agora eu vou ver alguém com pinto pequeno. Vou achar, pô, é só uma indireta pra mim. Cara, o mundo não gira em torno do Aliexpress, da bolha. Nós estamos em bolhas. Isso prova que nós estamos em bolhas. Eu tô na minha bolha de anarcocapitalismo e benchmarks. A galera tá na bolha de dizia um Aliexpress e não sei o que. Foda-se. E vocês notaram que quando tu sai na rua, no mundo real, nós não somos merda nenhuma? E daí a galera tá achando, não, não. Se o cara falou uma parada lá é porque ele quis dar uma indireta pra mim. Eu não preciso mandar indireta pra ninguém, cara. Se eu quisesse mandar algum desses caras tomar no cu, eu mandava tomar no cu. Porque é o meu direito mandar qualquer um de vocês tomar no olho do cu, se eu quiser. E vai fazer o quê? Não gostou que eu mandei tu tomar no cu? Foda-se. Bota um processo em mim, caralho. Vamos se arrebentar na justiça. Pô, bando de fracassado de merda, velho. A culpa não é minha. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar. Ah, é, cara. Porque lá na pandemia, olha, você põe no meu lugar. Lá na pandemia, quando você estava aí farmando visualização, farmando dinheiro no AliExpress, eu tava com oito container parado no porto de Viracopos, irmão. Eu tava com oito containers gerando mil reais de prejuízo por dia. Eu tinha que pagar a hospedagem mil reais por dia pra o pagulho ficar lá. E tu sabe o que eu fiz? E tu sabe o que eu fiz durante a pandemia? Quando eu tava perdendo vinte a trinta... Enquanto vocês estavam ganhando vinte, trinta, quarenta, cinquenta mil por mês, o que não tem problema nenhum, eu estava perdendo vinte e trinta mil reais por mês, todos os meses. Eu perdi o dinheiro que eu tinha pra comprar minha casa, pra fazer minha casa durante a pandemia. Pagando aluguel, pagando um monte de salário de funcionário, pagando container parado. E tu sabe o que eu fiz durante a porra da pandemia? Eu botava o meu nariz de palhaço. Eu botava o meu nariz de palhaço, abria a câmera aqui pra fazer live, tirando dúvidas sobre hardware, e comemorava a cada duzentos, trezentos pila que eu fazia numa tarde. Porque isso aliviava as minhas contas no final do mês. E agora que vocês estão se fudendo, e tá todo mundo se fudendo, meus queridos. Quem fez o L, quem não fez o L, tá todo mundo no mesmo navio. Tem alguns de vocês que estão afundando nesse Titanic, mas estão tocando violino. O que não tem problema nenhum. O que vocês estão sentindo, essa frustração, essa merda que vocês estão sentindo agora, e essa crise econômica que tá batendo no Brasil. Eu não vou chegar aqui e falar assim, olha galera, eu acho que esses caras... Eu acho que todo mundo tinha que ter falado na internet em quem que ia votar e tudo mais, estimular a galera a votar de uma forma menos pior, não é mesmo? Só que eu não vou ficar nessa porra assim, o pessoal veio lá, eu fiz aquele vídeo do PC do Fafá, aquele react, e os caras comentaram assim, porra, esse cara fez o L. Eu não sei, velho, eu não olhei os vídeos, não conheço o cara, eu não sei quem é esse maluco. Eu não sei quem é, eu não sei o que ele fez. Só que aí que tá, o que eu estou sentindo é, o PC do Fafá tá cagando pra mim, eu tô cagando pra ele. Eu tô cagando pra MW, eu tô cagando pro TecnoArts, assim como faz anos, que eu nem citava esses caras, eu não tô nem aí, eles participam de um universo que eu não faço parte. E não tem problema nenhum. Então o que eu sinto é o quê? É que tem uns seguidores merdas da galera do Zion, tem uns seguidores merda do meu canal, e vocês estão cagando na mão e esfregando na cara um do outro, e isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então se você se sentiu ofendido por algum vídeo que eu fiz aqui, pau no seu cu, eu caguei, caguei pra você, cara. Pra qualquer um de vocês. Ah, André, volta e meia, vem. Cara, eu já li e-mail aqui em live, de maluco que era membro founders aqui, que pagava 50 pilas por mês pra olhar meu conteúdo. Falando, pô, vou deixar de acompanhar porque tu fez uma piadinha lá que eu não gostei. Aí eu, ah, não, vou fazer um vídeo me retratando. Pau no cu de vocês, cara. O dia que eu fizer um vídeo pedindo desculpa aqui no YouTube, eu prefiro deletar todos os meus canais, cara. Prefiro deletar todos os meus canais, cara. Bando de arrombado. Porra. Ah, não gostei do que o André falou, então vamos se arrebentar. Vamos se arrebentar aqui, ó. Vamos se arrebentar aqui ou não vamos? Vamos se arrebentar aqui? Qual que é a melhor placa? Qual que é o melhor processador? Vamos se arrebentar? Vamos se arrebentar numa briga de ideias? Vocês aí também, público, filho da puta. Para de ir lá cagar nos comentários do cara e os filhos da puta que vem de lá, vem encher o saco aqui, cara. Pô, isso aqui não é uma democracia. Eu vou dar banho em todo mundo e acabou a história, velho. Eu quero voltar a ficar na minha bolhazinha, onde eu tô fazendo teste aqui e foda-se. Então a questão é a seguinte, cara. Pau no cu de todo mundo que tá fomentando essa merda dessa briga aí. Tem um monte de canalzinho merda fazendo react agora porque querem cagar pra cima, tá ligado? Eu vou continuar fazendo os meus testes. O meu novo site sai muito em breve. Eu vou ganhar todas as RTX 5000. Eu vou comprar todos os processadores da Intel, os Intel Ultra. Eu vou comprar todos os Ryzen 9000. E quem não gostar, que se foda. Quem não gostar, que se foda. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou indo nessa porque agora eu vou farmar mais super chats aqui nessa live. Valeu e tchau, tchau.